Hong Kong, representantes do movimento para a democracia, querem que o governo responda às exigências dos manifestantes para resolver a instabilidade. Em Indonésia, milhares de manifestantes na província da Papua Ocidental incendiaram um prédio do Parlamento local após acusações que as forças de segurança prenderam dezenas de estudantes na cidade de Surabaya, Malang. Afeganistão, o presidente Ashraf Ghani promete eliminar todos os condorios do Estado Islâmico após ataque a casamento que matou pelo menos 63 pessoas e deixou outras 183 feridas. Em Bangladesh, cerca de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas quando o incêndio consumiu uma favela na capital, Dhaka. Espanha, autoridades das Ilhas Canárias confirmaram a evacuação de mais de 4 mil pessoas no domingo quando deflagrou o enorme incêndio na Grande Canária. Música